Glória a Deus Estou sentindo algo diferente Acontecendo aqui neste lugar Vejo irmãos pulando Falando em mistérios Tem fogo laboreta por todo lugar Tá parecendo até que aqui o céu desceu Tem uma abrazadora por todo lugar Eu não sei explicar o que aconteceu Só sei que é bom demais estar aqui destino Eu não sei se aconteceu ou se a igreja subiu Até crente gelado morto frio também sentiu Eu sei o que aconteceu ou se a igreja subiu Tem que ver de que estranha se o fogo já cair Quando crente ora logo tem vitória Quando crente se alegra logo tem vitória Quando crente se humilha recebe a vitória O crente se alegra a tristeza vai embora Quando crente ora logo tem vitória Quando crente se alegra logo tem vitória Quando crente se humilha recebe a vitória A igreja se alegra, a tristeza vai embora Glorifique o nome do Senhor Estou sentindo o ano diferente Acontecendo aqui neste lugar Vejo irmãos pulando, falando em mistérios Tem gente arrebatada por todo lugar Tá parecendo até que aqui o céu desceu Me chama a braça adora por todo lugar Eu não sei explicar o que aconteceu Só sei que é bom demais estar aqui perdido Eu não sei se o céu subiu ou se a igreja desceu Só vejo língua estranha e o fogo já caiu Não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu Só vejo língua estranha e o fogo já caiu Quando o crente ora, logo tem vitória Quando o crente se alegra, logo tem vitória Quando o crente se humilha, recebe a vitória O crente se alegra, a tristeza vai embora Quando o crente ora, logo tem vitória Quando o crente se alegra, logo tem vitória Quando o crente se humilha, recebe a vitória O crente se alegra, a tristeza vai embora Se você fizer, conforme Deus mandar A farinha da panela não vai acabar Nem o azeite da botija nunca vai faltar Não, 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 não vai Se você fizer, conforme Deus mandar A farinha da panela não vai acabar Nem o azeite da botija nunca vai faltar Quando o crente ora, logo tem vitória Quando o crente se alegra, logo tem vitória O grande se alegra, a tristeza vai Eu quero ver, eu quero ver Se você fizer, conforme Deus mandar A farinha da panela não vai acabar Nem o azeite da butija nunca vai faltar Não, 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 não vai Se você fizer, conforme Deus mandar A farinha da panela não vai acabar Nem o azeite da butija nunca vai faltar Glorifique a Deus